Olá, bem-vindos a mais um final do dia de quinta-feira. O Governo anunciou ontem o fecho das escolas e tudo indica que vamos ter um confinamento geral mais severo à semelhança daquilo que aconteceu em março e abril. A semana passada foram anunciadas também, na sequência da aprovação do estado de emergência, algumas medidas de apoio à economia e ao emprego. Desenadamente o lay-off simplificado, o reforço e alargamento do programa Apoiar, linhas de crédito com a garantia do estado para as empresas, algumas dessas linhas de crédito com apoios a fundo perdido. E, no imediato, os mais prejudicados com este confinamento geral são os pequenos empresários, pequenos e médios empresários de setores como a restauração, os cabeleireiros, os ginásios, espetáculos e cultura, pequeno comércio. O ministro Cisa Vieira, a par de ter anunciado estas medidas, disse também, numa entrevista ao Jornal de Negócios, que era expectável, ou melhor, que não tinha dúvidas, que 2021 será um ano de recuperação económica. Não vejo quais sejam as razões deste otimismo. Aliás, estas declarações contrariam as previsões da OCDE, que dizem que Portugal terá, em 2021, o crescimento do desemprego na ordem de 8-10%. Isto devido a várias causas. Pressão das contas públicas, a dependência da economia portuguesa em relação à Espanha, que está também com uma avaliação pouco positiva, a quebra acentuada do turismo, muito dependente da economia inglesa, o fim dos apoios às empresas, o fim das moratórias. Segundo a OCDE também, a recuperação económica de Portugal em 2021 e 2022 terá uma das mais baixas taxas de crescimento dos países europeus. Atrás de nós, previsivelmente, só ficará a Grécia. E nós, neste momento, já vamos com 135% de dívida em relação ao PIB. Perante tudo isto, de onde é que vem mesmo o otimismo do ministro? A bazuca vai tardar em chegar. E, chegando, é previsível também que haja toda uma burocracia associada e, como é normal em Portugal, parte desse dinheiro se dissipe em corrupção ou noutros destinos e não aqueles para que, efetivamente, seria destinada a bazuca, que nome mais infeliz. Por outro lado, não vai haver dinheiro para tudo e uma boa parte destas empresas não será recuperável, o que gerará, naturalmente, desemprego, fechos de empresas, insolvências. Se a tudo isto encontrarmos também uma dificuldade na obtenção de crédito, está criada a tempestade perfeita. Tudo isto vai implicar, naturalmente, mais apoios públicos que serão comprometidos pela diminuição das receitas fiscais, por um lado, e pela diminuição da atividade económica. Ora, o equilíbrio orçamental estará, certamente, comprometido, até porque não se fizeram as reformas a tempo e temos, neste momento, um Estado obeso e guloso. Solução óbvia vai ser aumentar impostos. Aliás, como já aconteceu recentemente com o Orçamento de Estado para 2021, em que se aumentou a contribuição sobre o transporte aéreo, a chamada taxa de carbono, e que eu não questiono, não tenho dados para questionar se ela será eficiente do ponto de vista do impacto nas alterações climáticas, mas este não é, seguramente, o momento para aprovar uma contribuição, um imposto, uma taxa desta natureza, considerando que o transporte aéreo caiu 50% em relação ao período anterior à pandemia. Por outro lado, Portugal, nos últimos anos, tem tido um crescimento económico anémico. Isto deve-se a vários fatores, mas, sobretudo, deriva de políticas económicas erradas, que privilegiam sempre o aumento da despesa pública e da carga fiscal, em vez de privilegiarem o aumento da produtividade e das exportações. Como é que se estimula o investimento privado e, designadamente, o investimento estrangeiro se não há medidas de estímulo a esse mesmo investimento, como abaixo do IRC, leis laborais que incentivem a criação de emprego, a diminuição dos custos de contexto e uma justiça que, efetivamente, funcione. É isso que nos faz falta. No futuro, próximas empresas vão depender muito dos apoios do Estado, que vai aparecer como um messias salvador. E, assim, se manipula um povo. Sem darmos conta, aceitamos a restrição dos nossos direitos, liberdades e garantias. O Governo já demonstrou a sua incompetência para gerir esta pandemia. Portanto, não podemos nós, portugueses, estar à espera que o Governo tome conta de nós. Cabe-nos fazer a nossa parte. E, portanto, enquanto cidadãos, assumirmos a nossa responsabilidade, adotar comportamentos responsáveis para ajudar a conter esta pandemia. Isto é preferível a aceitar com o miserabilismo e resignação as medidas restritivas que o Governo dita e que, muitas vezes, já se revelaram erradas. Era este o apelo, sem paternalismos, que queria deixar aqui hoje. Ao Governo exige-se tanto mais do que aquilo que se exige aos cidadãos. E era tempo de acabar com este desnorte que, mais uma vez, caracteriza o socialismo.